Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo para vocês aqui ó, Trade no FIFA 20 Ultimate Team Sim, meus irmãos, estamos de volta aqui ó, dá uma olhada neste item aqui ó, vou passar uma lista em, vou passar uma lista Então fica ligado, já anotem, tentem fazer que realmente vai dar muito resultado para você nesse Ultimate Team aqui ó Cláudio, vamos dar uma olhada nesse Cláudio aqui ó, Cláudio, Cláudio, o que mais? Cláudio o que? Qual Cláudio que é? Esse aqui ó, Pizarro, Pizarro, vamos dar uma olhada, ele estava 1.600 aqui na nossa plataforma Nesse horário, deixa eu ver, 1.600, opa não tem, 1.700 aqui, 1.700, ó só tem um, dá uma olhada aqui ó Dá uma olhada, o lance bão em, 1.700, ok, ou mais um de 800, vamos tentar, vamos tentar dar esse lance aqui Legal, show de bola, ó tem mais um, 27.000, vou aguardar, vou aguardar, porém, 1.700 O que vocês podem tentar fazer? Sniper, tentar sniper aqui ó, tentar pegar aqui o mais barato possível Acima de 350 ali, por enquanto pegando até uns 1.300, vendendo por 1.700, 1.800 ali, deixa eu ver 1.800 Se tem algum, vamos lá, 1.800, tem 1.700, ou não tem, não tem, vamos subir um pouco mais 1.900, ó, já tem, tá, 1.900 legal, 53 minutinhos, 1.900, ok, tá, então vamos tentar aqui ó, abaixo, opa, abaixo de 1.300 E tentar pegar, né, ou a gente tenta fazer aqui ó, no XB, XB, ok, é, comando aqui, sequência idealizada aí pelo nosso canal FIFA Trade Channel, pessoal, aproveita e dê like aí, pra vocês não esquecerem lá no final, tá, dá like já aí, legal, isso aí, show de bola, hein, valeu mesmo aí ó Vamos passar por outro item, esse tá top, hein, topzera, vamos ver se a gente ganha aqueles lances lá E eu já vou mostrar os vendidos, deixa eu ver se eu tenho vendidos aqui, opa, temos 9 vendidos já, show de bola Tiraram um lance meu, já vou ver qual que tiraram, qual que vendeu aqui, pra vocês tentarem realmente tentar fazer o seu trade também Vamos dar uma olhada nesse aqui ó, é o top, topzera aqui ó, da Home, vamos aqui ó, pronto, esse mesmo, ainda tá excelente esse aqui Cabelinho ali meio espetabulado ali, 2K, 2.000, será que 2.000? 1.900, opa, olha, saiu agora 1.800, vou no 2, vou no 2 1.800, 2, 2, olha só hein, lance, 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 vamos lançar aqui ó, 1.800 Os alemães ainda estão bons, hein pessoal, tá, ou mais um aqui, será que a gente vence, será que a gente vence esses lances aqui mano O ideal é tentar comprar aqui, tentar comprar o mais barato, tá, tentar sniper né, o mais barato possível, ó, tá vendo, saiu mais um ó Saiu, nossa, acabou de sair mais um aqui de 1.800, é o outro, tá, ó, 59 minutinhos aqui ó, acabou de sair, ok Então acho que vale a pena vocês tentarem aí fazer o teste, hein pessoal Comprou, vendeu ali ó, 1.800, tá, tá vendendo agora 1.900 é o preço de venda Se nós encontrarmos aqui mais barato, vai, 1.400, 1.300, 1.000 coins, até menos É uma ouro não raro, então dá pra encontrar até menos aqui Até vencer no lance, opa, já vamos vender por 1.900, ok Tentem pegar abaixo disso, tá, e com uma margem, lógico, uma certa margem de lucro Porém, a partir das 9 da manhã, item excelente aqui, tá, excelente pra trade Ó, vocês vão testar, tá, mesma coisa o Tony, Tony, que Tony, Tony, isso, olha lá Esse mês é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro, quanto ele tá, 2.000, não, 1.700, deixa eu ver aqui Opa, não tem 1.800, não, ou 1.800, ó, 1.800, acabou de sair aqui, uns aqui, ó, 58 e tal, ó E aí tem um aqui, deixa eu ver, ó, olha só, mano do céu Vamos tentar pegar esse aqui, ó, tem mais um aqui, ah, 6 minutos, vamos esperar ou não? Será que a gente, ó, 1.800, ó, vou dar, hein, 16 minutos, vamos esperar 16 minutos, ó, o ideal, o que que é? Aqui, ó, XB, XB, tá vendo, ó, tô atualizando o mercado Vira e mexe, caiu mais barato aí, ou, 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 aqui, ó, tá, baixou aqui, tentou pegar, ó lá, tentou comprar, tá Opa, 700, comprei, 800, comprei, 900, tá, 1.000 e vendo agora, 1.700, 1.800, vendo agora, legal Tô lançando, tô vendendo, já mostro que nós já vendemos, tô dando um lance aqui, vamos ver se a gente vai vencer Eram, mesma coisa esse aqui, ó, Eram, espaço, esse, ó, Martin, ok, Eram, Martin, esse asterisco nele Tá show de bola, tá, ele tá mais caro, hein, 3.500, vamos ver, 3.200, não tem, meu Deus, 3, oh, 3.400 Olha, acabou de sair, 3.300, não confio, vamos no 3.500, ó, 3, oh, olha, acabou de sair o 3.300, mano Mas ele tá, 3.500 é o preço dele, tá, neste momento, atenção, atenção para o time Ó, 3, oh, olha, mano, vamos testar, vamos testar, 3.300, só pra teste, hein, 3.400, vai 3, só pra testar, hein, ah, o que é pouco, não, tudo bem, só pra ver se vende em uma hora, tá Vamos ver se vai sair, Eram, 3.400, lembrando que nós compramos por 3, tá, 9 vendidos Mas por enquanto, é aquilo que eu tô falando, tentar comprar por aqui, ó, ó, 3, já acabou de sair 3.200, então tá saindo muito, lance, o, olha, olha só, agora que a gente vai ver se tá valendo, hein, ó, mais um aqui, olha, mais um aqui, olha, mais um aqui, olha, um danado, vamos ver aqui, vamos ver se, olha só, hein, olha só, será que vão tirar todos esses do lance, meu, mais um, 14 mil eu vou deixar, agora, agora corre, agora corre pra gente ir lá no nosso, ixi Maria, já tiraram todos, ó que eu venci, ó, ó que eu venci, 6 e, mano, 6 e 100, vale 10, vamos correr aqui só pra gente ver o que que tá pegando, ó, ó, ei, Ah, não acredito, mano, olha só, perdi, olha só que eu perdi esse aqui por 700, velho, 3 e 500 tá vendendo, hein, deixa eu ver aqui, não, ó, 900, vou dar, hein, 900, ó, mais um, ô, tomara que não tire esse daqui, hein, tá nos segundos ali, ó esse aqui, hein, venci bem, venci bem, velho, ô, danado, olha, tá tudo acima dos 24, olha, mano, tem um de 18 ali, vou vender por, por 13, vai, ah, não tira o meu lance, deixa eu ver aqui, tá, esse aqui, não tiraram, não, tiraram esse aqui, ó, 1.600, hein, mano, esse daqui, ó, 1.600, eu não vou dar não, mas é o preço, hein, 1.600, é o preço, hein, bom, vocês já viram os caras tão brigando lá em cima, quer dizer, tá valendo, ó, mesma coisa esse aqui, ó, vou dar aqui mil, vou tirar os pobres, hein, mano, vou dar dois nele, hein, dois nele, vale três e pouco, olha, esse daqui também, 1.700, 1.600, olha lá, 900, os caras vão tirar esse aqui, ó, ó lá, só pra vocês verem, hein, quanto que tá valendo, lógico, vai no time, tá, vai no time, que tá valendo muitos aí dentro do mesmo time, tá, não, olha, já, mano, bom, só aqui vocês já viram que tá, ó, tá vendo, ó, tá pegando, hein, tá pegando, eu não vou, não vou perder tempo aqui, ó, mais um aqui, ixi, vou até tirar aqui, ó, só pra vocês verem que já deu certo, tá, ainda tá dando certo os alemães ali, ó, será que a gente vencesse, mano, vou dar uma entretida, entretida nesse cara, que entretida, só pra ver se ele corre e não vem nesse aqui, né, vamos ver esse aqui, olha, olha só, hein, se eu ver, olha só, o cretino tá aqui, vou ludibriar, hein, vou dar o máximo de lance nesse aqui, hein, deixa eu ver, ah, filha da mãe, filha da mãe, os caras é fogo, mano, os caras tão fogo nesse item, peraí que eu já vou passar os demais, hein, vou passar os demais ali, ó, a briga tá grande aqui, tentar vencer esses lances aqui, ó, tem mais um aqui, danado, hein, dois minutos, ó lá, ó, bizarro, o que mais, vamos lá, perdi você, ganhei esse, uh, danado, viu só, ó, aqui, ó, 1900, o que mais, pronto, vamos já lançar esse aqui, vamos sair e entrar de novo, vamos já lançar ele, lançar os três e pouco, hein, cadê ele, aqui, ó, aqui, ó, vamos jogar tudo pra lá, vai, jogar tudo pra lá, os caras tão ganhando no lance muito ali, hein, deixa eu ver aqui, vamos ver se dá pra pegar pelo menos o, aqui, ó, tô vencendo, vencendo, tá, vamos lá, ó, dois oitocentos, vamos lá, vai, três e, três e quatro, cinco, esse aqui, vamos ver se vende, o que mais, ah, esse aqui, né, ó, vou tentar lançar isso aqui, ó, doze mil, vai, uma hora, doze mil, se não vender agora, vende depois, seis mil, venci, hein, venci agora, tô de olho nesse, tá, tem uma sessão chamada tô de olho, já vou passar por ele aqui, ok, já passo por ele, nove vendidos, tirar um lance ali, legal, vamos seguir, vamos ver só o que que nós temos aqui, três e quatrocentos, quantos tem, três e duzentos ainda, mano, deve tá saindo muito aqui, no compre já, tá, opa, saiu de mil e seiscentos, dois mil, comprem e já vendam, lógico, então, tentem fazer o teste primeiro, tá, pode ser que no momento vocês estejam vendo o vídeo, ou vocês pegaram, não tá valendo mais, então, sempre testem, nesse momento, precisa provar pra vocês que tá valendo, não, só pra vocês verem que eu tô perdendo aqueles lances lá, né, absurdamente caros, vocês já sabem que está valendo, ok, show de bola, time bom, aí, tem vários jogadores dentro desse time que tá bom, ah, os alemães estão bons, tá, outro top aqui, ó, tô reiterando esse aqui, ó, que era esse mesmo, ó, reiterando, porque tá bem caro, tá, tava quatro e seiscentos, deixa eu ver aqui, ó, ó, quatro e, ó, acabou de sair um quatro e trezentos, pra vocês terem uma ideia, tá top zero esse item aqui, por isso que eu tô repassando, ó, tem lances, deve ter lances ali, então, vocês vão tentar ou comprar aqui, tá, ou tentar esnaipar lá, falo lá fora, né, lá fora é aqui, ó, tá, põe quatro e duzentos, tenta esnaipar, quatro e duzentos, você compraria? Não, quatro não, não, tá, no momento, qual que é o preço de venda aqui? Quatro e duzentos, vende agora, quatro e duzentos, dentro de uma hora, ok, opa, então, vamos tentar caçar aqui, três, ó, ó, quatro, não vou comprar, tá muito no limite, tá, não vou comprar, tá muito no limite, porém, é o ideal ali, tá, ó, pode ver que não, ó, saiu mais um de quatro aqui, ó, mais um de quatro, ok, é, não compraria, tá, vou marcar, marco aqui, e vamos tentar encontrar mais um aqui, quatro mil não compraria, tá dentro do limite ali, é, que tá pedindo no momento agora no mercado, né, quatro e duzentos, então, não venderia ali, não, não compraria, ok, opa, três mil, compraria, três duzentos, pegaria, né, acima disso, pensaria aí duas vezes, porque eu quero um lucro maior aí, legal, sei que sai de trezentos e cinquenta pra mais ali, então, sempre dá uma analisada, vê como é que tá saindo, vê os lances, né, dá uma passada assim, ó, opa, tem um lance bom, dá, né, vocês vão perder nada ali, legal, quatro mil, quatro duzentos o preço de venda, Gibbs, vale muito, que irão Gibbs, tá, próximo, esse asterisco, tá, próximo, Miller, opa, mas que Miller, tem muito, né, vamos ver qual que é, é o Florian, Florian, Miller, alemão também, né, show de bola, eita, mais barato, mil e oitocentos, vamos ver mil e oitocentos, mil e oitocentos, não, mil e oitocentos, dois mil, dois mil, opa, dois mil, tem, acabou de sair dois mil, marcou, vamos entrar aqui, uuuuh, seis minutos, tem que acompanhar, hein, tem que acompanhar esses lances aqui, ó, já tô tirando o lance, ou já tô vendendo, talvez, né, ó o tanto de lance, hein, lance virgem e tal, tô dando aqui, ó, vamos dar aqui novecentos, sabendo aqui que tá vendendo por dois mil agora, dois mil agora, tá, podemos aqui, podem ver que é do mesmo time lá, ó, do outro lá, tá vendo, ó, do mesmo time, não tem muita procura, pessoal, porém, preço em alta aí, desses itens, então, por isso que eu tô mostrando essa listinha VIP pra vocês, hein, voltando aqui com os vídeos, então, atenção no like, sempre, dá uma verificada, opa, já deu like, tranquilo, segue o vídeo aí, aqui é 100% gratuito pra vocês, 100%, reitero, 100% gratuito, todos os nossos trades, todas as nossas dicas aqui, sim, um milhão, ó, ban temporário, vídeo, isso requer o quê? Seu like, seu comentário, é o tempo que vocês têm, comentem aí os seus melhores comentários, já vão aparecer nos próximos vídeos aqui, ok, vamos virar o bicho aqui, que bicho que é, cavalo, hein, cavalo ou não, deixa eu ver aqui, é cavalo e cachorro, hein, cachorro, vamos dar uma olhada, vou nos seis segundos, vamos lá, opa, virou, virou, quantos, 1.3, ah, danada, isso é um jogo à parte, hein, isso é um jogo a, um jogo à parte, hein, vamos lá, terminam com essa foto aí, nossa senhora, hein, ave maria, vamos lá, opa, vendeu, deixa eu ver o que que vendeu aqui, oh, olha só, vamos ver o que que venceu, venceu, oh, não venceu, mas estamos vencendo, perdiu, olha, eu perdi esses caras aqui, oh, então vocês já podem ver que tá, tá errado, hein, 800, oh, já pensou se eu venço, olha só, eu perdi isso por 900, meu Deus, hein, 800 é esse, não acredito, não acompanhei, isso que dá, tá, se eu tivesse acompanhado, com certeza, olha, 950, meu Deus do céu, vamos ver se a gente vence esses goleiros ali, oh, bom demais, esse outro aqui, oh, bom demais, olha, 2 mil, show de bola, hein, já vamos entrar aqui, não, calma, calma que eu já entro aí, próximo, vamos passar pro Miller, show de bola, hein, repetindo aqui, oh, já que nos tiraram, né, é, de forma compulsiva ou compulsória, né, compulsória, compulsória, ó, 1.800, 1.800, 2.000, 2.000 preço de venda, 2.000, ah lá, temos aqui, oh, ok, lances estou vencendo, na surdina, mas estou, hein, dá até pra dar mais um aqui, oh, vou dar, pronto, legal, tento lançar aqui por 1.500, deixa eu vencer aqueles lances lá, um que está topzera, esse aqui, oh, Zabaleta, Pabllo, Zabaleta, Z, eh, Z, eh, Z, A, B, já achou, ok, quanto ele está, 1.500, vamos dar uma olhada nos 1.400, não tem 1.500, deve, oh, tem aqui, oh, 1.500, acabou de sair, 1.600, vamos no 1.600 aqui, 1.600, está ali, oh, oh, vende agora, hein, vamos 1.700, 1.700, dá pra brincar no troca de posições também, 1.700, venderia, está dentro dos 50 ali, venderia, pessoal, venderia, lance, tem? Vamos olhar no lance, 1.700, lance, opa, tem 1.500, oh, danadinho, hein, se vem, se dobra, hein, tiraram o lance, tiraram o lance, ó, tem mais aqui, hein, 600, quem é o cabra que vai tirar? Cabra macho, hein, cabra, cabra macho, vamos ver, estão tirando o meu lance ou não? Olha aqui, lance que estão tirando aqui, hein, vamos ver, vamos ver aqui, olha, estão tirando muito, hein, eita, olha, descobriram aqui a mina, a mina de ouro, né, descobriram, ó, vou brigar lá em cima só pra vocês verem, ó, 1.400, vale 2, hein, tô jogando alto aqui, hein, se vencer, ó, se vencer, lanço, se vencer, lanço 2.000, vai, 1.200, vamos esperar, vamos esperar, voltando aqui, usar maleta, opa, usar maleta, 1.500, tem? Já não tem, já não tem 1.500, 1.600 agora, 1.600 agora, tentar comprar aqui, já estão tirando o meu lance, é um cretino, hein, vamos tentar aqui, dar aqui, 900, 600, ixi, já viram que, já viram que a procura é grande, hein, 1.500 vem, 1.600, 1.700 até uns 1.800 pegando ali, ok, zabaleta, vale muito a pena vocês acompanharem aí e colocar o seu dinheiro na maleta, hits, vamos lá no hits, H, I, T, T, Z, pronto, já achou, Marvin repetindo, item show de bola, 3.300, vamos, 3.300, tá ali, ó, 3.300, 3.300, olha, 3.100, baixou pra 3.100, um ou outro, um ou outro, ó, 3.100, não se tem? Sempre tem, 2.600 ou 2.600, pode ver que tá alto, hein, opa, você tá aqui na pesquisa, você tá na pesquisa, ou lá fora no sniper, tenta sniper, comprou, show de bola, hein, 2.000, já vende, 3.000 coins, vende, tá, lógico, vocês vão sempre testar, faça um teste, é, sempre, ok, é, eita, esse daqui é bom, hein, ó, S, já vai pegando, hein, S, C, H, anotou, S, C, H, então vai no M, E, pronto, ó, aí você vem aqui, ó, Marcel, isso, esse nome aí, ó, Smelzer, quanto que ele tá? 2.900, saindo demais, esse saindo demais, deve ter até baixado, ó, olha, olha, mano, vamos pegar, ó, caiu um desse aqui, mano, deixa eu dar uma olhada, 2,2, ó, já vou lançar, ó, 3.800, ó, danado, ó, peguei um azul, hein, peguei um CL, vamos lançar já, cadê, já não tá aqui, depois a gente entra de novo ali, já pega ele e vem, não, eu tenho que vender agora, tenho que vender agora pra mostrar que dá certo, né, vamos vender por 3 ou não, 2, vende por 3, vamos não, vou, vou vender por 3, vamos lá, 3, 3 nele, hein, pronto, 3, dá mais, hein, dá pra mais, vamos vender por 3, vai, uma hora, vamos ver se a procura tá boa, ó, o outro dele ali, ó, o outro dele ali, vocês viram ou não, aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, aí, ó, comprei aqui por, ó, 1.800, vamos ver por quanto que ele tá agora, vamos ver por quanto que a gente consegue comprar esse, é, é, Marcel, vamos ver, vamos lá, 2.700, não tem, não tem 2.800, não, 2.900, ó, olha, saiu agora, 2.900, vamos ver, 3, 3, ó, 3, já tem bastante, já tem um aqui de 3, ó, tá, lancei o meu de 3, o CL, né, ó, tem um de 3, de 3, ah, tudo bem, tem 3 de 3, mais o meu, ou, deveria lançar menos, hein, 2.900, copiar o, ou esse ouro, ah, não raro, hein, vamos ver, lance, lance, 2.200, uuuuh, as vezes cai aqui, tá, provo pra vocês que cai aqui, e vou provar que dá pra vender também, ali, ó, já mostrei, né, a prévia, agora vamos lá, já lançar aqui, ao vivo, ao vivo gravando, né, lógico, ó, 2.900, vamos lá, aqui o barraco, 2.800, comprado, 1.800, vamos lançar, 1 hora pra vender agora, tá, 1 hora pra vender agora, legal, show de bola, bom, entrando aqui, mercado de transferências, vendas, vamos ver se a gente pega mais um, e o, olha, não tem, legal, 2.900, vamos pesquisar aqui, façam o mesmo, hein, no momento, 2.900, opa, quanto você tá pegando, ah, agora caiu pra 2.500, ok, 2.500 é o preço de venda, é, vão lá no mercado, abaixo de 2, você compraria, 2.500 venderia, estaria no lucro, pouco, mas estaria, então, tentem abaixo de 2, pegar o máximo que vocês puderem, e já coloca pra vender, legal, aproveita essa, essa, essa leva aí, que tá sendo utilizado pra algum, é DME, enfim, bom, Léo, Léo Matos, aqui, esse aqui, show de bola, hein, esse tá bom, mas também, 1.800 tem, deixa eu ver, 1.600, não tem, 1.700, 1.800, 1.900, 2, 2, 2.000 agora, caiu agora, 2.000 coins, 2.100, tem? 2.200, vamos ver aqui, 2.200, 2.200, não, 2.100, então, vai, 2.100, só pra banalizar mesmo, 2.100, tem bastante, 2.000, 2.000 o preço, tá? Na verdade, o preço mesmo era, era 1.800, tá? Ó, tem 1 de 1.200, agora que a gente vai ver, hein, agora que são elas, hein, tirou o lance, é que tá valendo, legal, 2.000 é o preço de venda agora, posso fazer pesquisa, 400 eu compro, cai sim, 400, eu comprei 1 de 400, já vendi, mostro pra vocês os vendidos, a calma, vou passar a minha lista primeiro, depois eu mostro os vendidos, tá? Comprei 400, acho que foi com a 150, tá? Com a 150, mas foi nessa faixa ali, compramos, é, e já vendemos, legal? Dá pra fazer isso daí, já, e não vendi por 2, vendi por menos, até, até porque eu peguei por menos, né? Peguei por 400 ali, e 50 por ali, então, Léo Matos valendo muito a pena, Zaza é pra quem tem poucas cois, tá? Então, Zaza é no lance, tá? Ó, se vocês analisarem, deixa eu ver aqui, 700 não tem, 750, 800, 850, 900, ó, 950 mil, ó lá, 1.000 cois, tá vendo, ó, 1.000 cois, se nós pegarmos aqui, lance, ó, tá vendo esses lances, dá pra vencer, ok? 1.000 venderia, tem muito lance, muito mesmo, ó, ele é 1.80 e tal, ó, do Torino, né? Então, ó, aí tá 1, enfim, é, aqui, ó, dando esses lances aqui, ó, não tô perdendo nenhum, e já posso lançar, eu vou lançar uns aqui, que eu já comprei por 900, ó, vendi mais um ali, tá? 10 vendidos, vou lançar os que nós pegamos por 900, 850, dependendo de quanto eu comprei, ó, 600, opa, eu tô no lance aqui, ó, 850, lógico, vamos dar aqui os lances meus, ó, ó, 850 também, 500, 850, de pouco em pouco você chega lá, isso é pra quem tem poucações, opa, 850, ó lá, ó, 850, uma hora, ok? É 1.80, boa procura, show de bola, já vende rapidamente, legal? Tá, perdi lance, perdi um, vendi mais um, opa, já entramos lá, calma aqui, que pressa danada, hein? Pressa danada, ó, 1.000, legal, tô vendendo esse, tem mais um ali, tem de 600, né? Tem de 800, ó, 400 é um lance bom, vamos dar, pronto, 1.000 coins tá pedindo, vamos passar pro próximo aqui, opa, esse asterisco, hein? Tom, 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 esse mesmo, o segundo, tá? Quanto ele tá? 4.600, mentira, eu não posso acreditar que é 4.600 um item desse, olha só, 4.600, 4.800, 4.800, 4.500 vende, pessoal, 3.500 tem, lance, eu vou abusar aqui, só pra ver se ele tá valendo tudo isso mesmo, 3.600 pra vender por 4.500 agora, opa, tem mais um 3.500 aqui, ó, tá? O que mais? Lance, ó, agora tá acima do 15, não vou dar, mas eu já dei um ali, o ideal é tentar comprar, tá? 4.800 tem um nos 29 minutos, demora vender, 4.500 é o preço, eu sei, então vamos ver se eu comprei um aqui, comprei, vamos ver por quanto, deixa eu ver se eu paguei caro, paguei barato, opa, o danado, 1.700, ótimo, 4, ó, vamos colocar 4, fechado, 4 fechado, vai, Kainer, Tom Kainer, acho que é isso, hein? É pronúncia, acho que é essa daí, o que importa é que tá, ou vendeu mais um, o que será, hein? Já entro lá, calma, que coisa, hein? Que pressa, 4.800, legal, 4.000 ele vende, hein? 1.700 comprado, dá pra comprar, outro bom aqui, John, John Brooks, então vamos no Brooks, pronto, já achou, já achou, quanto ele tá? 4.000, então 3.900 pra vender, não, 4, não, ó, um, olha, pronto, 4.200, 4.000 vende, opa, 3.000, vamos ver, vamos ver aqui, ó, pegar, vamos pegar esse, ó, tem mais um aqui, 5.000, ó, já vendeu lá, já vendeu, 3.000, 3.000, 3.000, opa, opa, olha, começou por 500 esse, hein? Então vocês viram aqui que tem lances bons, hein? Bons lances, tá? E vendendo por 4 e pouco, aqui tentar comprar, hein? Tentar sniper aqui, opa, 500 compraria, 600, tá? Show de bola, mesma coisa, a liga alemã, tá? Mesma coisa, bom tempo na liga alemã, tá? Muito bom, esses são os melhores da liga, tá? Que tô mostrando, mas vocês podem os, estou de olho, pronto, vocês são, estou de olho, Ismael, vamos lá olhar no Ismael, vai, Ismael, é, é, Jacob, então, cadê ele, Ismael, acho que vou ter que escrever mesmo, Ismael, e o, opa, pronto, agora vem, cadê ele, aqui, tá? Bronze, bronzeado, Vamos ver quanto ele tá? 2.000 mínimo, hein? 2.000 mínimo, 6 ou 5, olha só, quem dá, tem gente que não dá nada, alemão também, ok? Liga, né? Pode ver, tem quem não dê nada aqui pelos alemães, tá? E tá valendo, tá valendo muito a pena, legal? Então, ó, 4.000 coins o mínimo, 4.000 o mínimo, já vendi por 3, eu tenho vendido lá, comprei bem barato, 1.500 comprado, tá? Por isso que eu tô de olho, por isso que eu tô de olho, então ainda tá valendo bem, ó, tem gente que lança por 200 aí, opa, compra, compra, Mesma coisa, esse aqui, ó, mesma coisa, o A, ó, L, opa, L, A, A, ó, ah, baqueira, ah, esse último, esse, esse mesmo, esse mesmo, ó, 4, 4, 4, 3, ó, tem um de 3 aqui E o resto, ó, 3.800, ó, tem um lance, dois dias, 2.200, ó, 3.800 o mais barato, pessoal, valendo, hein, 3.800, 3.500, 2.900 o lance ali, ó, 3.000, ó, e 3.800 Logo ele vende, hein, pessoal, logo vende, ok? Antes de terminar, já vendeu mais um aqui, já entro aí, calma, último aqui, ó, que eu tô de olho, tá? Esse tá bom demais, hein, esse pode confiar, vamos ver aqui, ó, mas lógico, faça um teste, ó, pode confiar em termos, né, às vezes você vai ver amanhã, terça, talvez, né, opa, já não tá valendo, é, fala pra confiar, mas lógico, agora você tá vendo que tá valendo, né, mesma coisa esse aqui, ó, 4, 4, ó, 4, 4.000, 4.000 esse aqui, ó, ó, barreiro, é daquele time lá, tá, ó, 4.000, tá vendo, ó, show de bola, venderia 4.000 coins, Opa, encontrou ali, 700, 500, compra e já vende, ok? Esses são os bons, vamos ver se já vendeu, então, o que eu tenho, vamos ver se eu perdi lance, ó, ganhou, ganhou o Brooks, vale 4, vamos lançar o 4, então, pra ver se vende, vou lançar, vai, vou lançar só pra ver se vende, vamos lá, 3, ó, 4, 3.900, vai, só pra ver se vende o zagueiro e tal, ó, Jacob, lembra que eu falei dele? Ismael, Jacob, vamos lá, ou, 2, 200, comprei, vamos ver quanto tá valendo aqui, 6, 5, 1, 5, 5, 5.000, ah, será que é verdade, mano? Ó, vamos lançar aqui, ó, 3, 5, 3 e, será? Ó, 3, 6, 6, 6 horas, hein, vou lançar 3, 6, 6 do compre já e tentar já vender, e já vendi, hein, já vendi alguma coisa, ou tiraram, ah, então, olha só, Olha só, tá vendo, ó, quer dizer, eu já vendi o meu e tão tirando esse, e os abaletas, os abaletas perdi pro 900, esse tão tirando, eu tô vendendo bastante coisa lá também, hein, não é só lance não, hein, vou tirar esse aqui, ó, não é lance, hein, vendi, nossa senhora, hein, vamos ver o que que eu vendi lá, deixa eu só zerar, o Miller, só pra vocês verem, ó, 1.500 perdido, ó, 1.500, pra vocês verem, tá valendo, Léo, 1.700, uau, ó, 1.700 lance no Miller ali, Ó, mais 1.500 e os abaletas, vamos ver os abaletas, 1.300, tá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vale muito a pena vocês acompanharem, eu com certeza deve ter vendido, ou, 17, vamos entrar, agora é a hora, hein, tá, o que que, ó, já vendi um desse aqui, tá, esse daqui é muito fácil, tá, dá pra pegar por 6 e pouco, 7, 8, já vende por 12, vocês viram no começo do vídeo que eu lancei um outro, né, mais valendo, pratinha, dessa forma aqui, é special, vendendo por 12, os ali, tá, não é da semana, quando não é da semana, acima de 10, quando é da semana, 9.500, preço de venda, ok, bom, é, ó, já vendeu, tá vendo, ó, já vendeu, ó, o Brooks, vendeu imediato, ó, 3.900, tá, venci no lance, ó, o Aaron, tá vendo, ó, 3.600 vendido, ou, olha aí, 4.000, vendemos, compramos agora nesse vídeo, tá, já vendeu por 4, 4.500, venderia, venderia, tá, vendi por 4, só pra vocês verem, aqui, ó, ó, mais um, 3.400, era um, mais um, tá, olha só, olha só, 2.900, vocês estão lembrando, passei a lista agora, aí, ó, Léo Matos, 1.800, lembra o que eu falei, comprei 4.500, aqui, ó, 1.800, tá, 2.000 agora, sempre vejam quanto que ele tá valendo, ok, ó, mais um, vejam os lances deles também, tá, se tiver, ó, olha aqui, Oh, meu Deus, já vendeu, mano, já vendeu, ó, o outro aqui, ó, tá, olha, 1.500, ó, 3.000, ó, aqui, ó, 2.100, 3.600, por que que eu não lancei mais caro, né, tá aí, ó, vendido, tá, ah, meu Deus, ó, Miller, ok, vendi aquele goleiro lá, Miller, aqui, ó, não passei esse pra vocês, é, acabei pulando, Mas, ó, vendendo, vamos dar uma olhada nele, Malon, vamos dar uma olhada no Malon, então, mano, 17, vendi demais nesse vídeo, tá, ó, vamos até olhar aqui de novo, esse daqui tá bom, 4.000 mais barato, meu, se passar 700 eu compro, não tem 4.000 mais barato, vocês viram aquele lá, vocês viram os bronze, mano, Ismael, velho, Ismael, Ismael, Jacob, vamos, Jacob, vai, Ismael, 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 tá, Ismael, Jacob, aqui, ó, Ele mesmo, cadê, não, ainda não tá, vamos ver aqui, coloca um S, vai, um S, pronto, não, não, isso aqui, ó, vamos dar uma olhada, 5, não tem mais, ó, compraram o meu, lançaram por 5, certeza, 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 tá, foi agora, ok, meu, valendo a pena, hein, me arrependo de ter lançado 4.500, tudo bem, sem problemas, ok, sem problemas, Bakir, mesma coisa, tô de olho, Bakir, aqui, ó, Ará, Bakir, 4.300, 3.000, acabou de sair, 3.500, tem um de 4,45 minutos, ok, 3.500, não, ó, 2.000 compraria, tá, 2.000 compraria, venderei por 3.500, tá, então, de olho, de ouro nesse item aí, vale muito a pena, bronze, bronzeado, O barreiro também, tá, vamos lá, naquele que eu falei, aqui, só pra gente fechar, ok, malon, vamos no malon, vamos no malon, acho que é isso que é pronúncia, hein, malon, aqui, ó, malon, é, condom, condom, ah, esse mesmo, ó, vamos lá, pesquisar, vamos ver aqui, ó, ele deve estar 3.500, 2.800, deixa eu ver aqui, 2.200, hein, não tem, não, esse tá saindo bem, tá, pessoal, saindo bem, Ainda mais que asterisco nele, hein, ó, 3.100, 3, 3.000, vai, 3.000, lance, 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 3.200, mesmo cara, o mesmo cara, hein, ó, opa, pera, 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 ó, olha só, e vendi mais coisa, hein, ó, meu, 12 minutos, vou dar, vou dar 600, não é bom dar lance, é, fechado, tá, por isso que eu vou dar mais um aqui, 650, tá, mesma coisa aqui, ó, 600, não, esse aqui, ó, 650, legal, só que é 20 minutos, vale a pena, hein, pessoal, vendendo demais, esse eu compraria, tá, tentava, tentaria snipar aqui, ok, opa, caiu de 500, 600, 700, compraria, 2, né, 2, nem o que é o preço de venda, 3, ali, no momento, tá, então, eu compraria abaixo de 2, eu compraria, tá, bem abaixo de 2, eu compraria, comprei os meus ali, bem barato, já vendeu mais um, que que foi, hein, ó, vendeu mais um, agora pra ver, hein, o que que será que foi, hein, Olha que eu vou achar, vou achar, o que que será que foi, ó, não lembro, hein, agora não vou lembrar, foi um azar, será que foi outro ou não, olha só, hein, 18 vendidos, show, hein, vencendo, ah, venci mais um, ó, eu vou lançar já, hein, mil, ah, mil vendo, hein, vou lançar, lançar aqui, ó, e 156 horas, vai, hein, o bom é lançar uma hora, tá, o correto, se fosse, é, durante a tarde, aí, Durante a tarde, uma hora, tá, tô vencendo mais uns aqui, ó, devo vencer, deixa eu ver aqui, não tem nenhum legal, meu, eu acho que é isso, acho que cresceu muito o vídeo, mas acho que vale a pena vocês tentarem esses itens aqui, 3 e 100, não, vale a pena, tá, são itens muito bons, lembrando que o Gibbs, asterisco no Gibbs, no Aaron Martins, show de bola, asterisco, e no, é, Marcel Schmeisel, acho que é isso, né, Schmeisel, acho que é isso, tá, pronúncia ali, Sch, ok, anotou, EME, pronto, aqui, ó, esse aqui, ó, certo, o precinho de venda dele tava mais ou menos 2,900, né, deve ter baixado, não, 3 mil, ó, 2,900 vende, tá, 2,900, lembrando que eu tenho uma carta azul pra vender, ó, 2,900 vende, hein, 2,900, vamos ver, lance, lance, lance dele aqui, ô, 2,400, eu daria, ó, 2,400, então o cara tá esperto, tá, tenta vocês aí, tenta aí, ô, sniper, que é o que tá pegando, ó, 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 mostro pra vocês que é possível, 2,900, já vou vender, já vou encerrar o vídeo, vou rebentar nesse trade aqui, 2,800 nele, pessoal, valeu a pena fazer mais esse vídeo pra vocês, like, likezaço aí, ok, vale muito a pena, eu entro novamente aqui pra vocês verem aqui que tá vendendo, tá, cadê aquele lá que eu, eu já, ó, ó, aqui, ó, 2,900, tem mais dele vendido aqui, não tem, deixa eu ver aqui, aqui, ó, 2,900, e aí temos mais um que eu lancei, cadê ele, cadê ele, zaza, não, opa, já vendeu, aqui, ó, tá aqui, ó, logo ele vende, tá, 2,800, tá bom, foi um prazer estar contigo novamente, com vocês, né, novamente, vou trazer mais uma lista, talvez hoje, hoje à tarde, tem mais uma lista aqui, ok, finalizando mais um vídeo pra vocês, Deus abençoe, dê like, faça sua inscrição, comentem que os melhores comentários estarão nos próximos vídeos, tchau, fomos! É isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né, então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo, é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito, e, você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários, deixem abaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos, falou!